Para não dar a ver com o marido, vamos fazer o copo. Superante! Vamos lavar! Estamos a lavar! Lava, lava, lava! Não, não, lava, lava, lava! Tem que lavar, tem que estar bem limpo! Tem que lavar! Essas castanhas! Sim! Estamos a acordar quarta-feira... Sim! A operação dezembro! Dezembro, dezembro, já! Olha, brevemente, brevemente os castanhas, já! Esse é o Mauro, Maurício, o Pablo... O Pogbao! O solteiro! O solteiro maiores! Olha, solteiro do grupo! Homero, que não quero saber de mulher! Que não sei manter! O solteiro maiores! E olha, família, estamos aqui, brevemente os castanhas, já! Esse aqui só é para saber que a estrela sempre está sempre unido! A gente sempre esteve junto! Com certeza! Às vezes vai pensar, mas... Não estamos no game, mas... Estamos bem atrás! Já vai dar para gerir, mas brevemente... É do Super Atleti Leireado! Olha, ano que vem tem coisas boas ali! Tem coisas boas! Os castanhas! Gravemente os castanhas! Aguarde aí! Olha, coisa boa! Pode ver aí! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!